Gente, tudo certo com vocês? Tudo belezinha? Gabi, Paulo, que felicidade, hein, moçada? Bora lá, que a gente dança, a gente se entrega É a nossa homenagem a eles, tá bom? Simbora! Bora lá de cuinha, assim, ó É a nossa homenagem a eles, tá bom? Simbora, que felicidade, hein, moçada? Simbora! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.